Só um adendozinho. A poesia, ela não tem cor, ela não tem credo, não tem religião, não tem idade. A poesia, simplesmente, ela tem que tocar o coração. Se tocar o coração, é poesia, tá? E esse trabalho chama-se Pactéria de Cadeia, o Fantasma da Sela 13. Mas quando caiu para dentro do presídio, nem colocamos atrás das graves. Ficaram em silêncio, mas foi perturbador. No corredor, bateu nas grades o noiado. Ei, esse doido aí, eu tô ligado que você matou um cara lá. Sim, por favor, rapariga, né, caralho? É o truco novato, dependo. Quando a gente se bater, resolvemos, completa. O noiado jogou a pressão, mas não deu certo, não. Lavrou na certa. O novato presidiário ganhar o respeito em sua cela. Mas tinha outro novato, dependo, que não parava de chorar. A soluçar, para cessar o choro, foi avisado. Mas não conseguiu parar. De todos apanhou de fofar. Pois sono de ladrão é sagrado. Na cadeia também se dá o aprendizado. O tempo parado. Sua cela não parava de receber novos presidiários. Mas chegou alguém que não deveria ter chegado. Ah, meu caro leitor das horas mais trancadas. Fora massacrado o cara. Tiraram suas sabrancelhas. Lhe rabaram. Tatuaram dois peitos em suas costas. E todos lhe rabaram enquanto suplicaram por misericórdia. Hemorragia no ânus do tarado. Chegando no recinto. Pelos enfermeiros foram perguntados. Diz que caíra sentado. Se falar a verdade, morre. Já na cela. E o canto de parede. De quando em quando me javam nele. O dia amanhecendo. É que tô plasma descendo. O fantasma da cela. Três, 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 três. Lúbido o tempo. Prédios desativados. Mortes violentas. Espíritos violentos. Vão embora quando vem a aurora. Ponto. Essa poesia chama-se O Habitante da Rua da Bafama. O cigarro foi ao chão. Estão sujas suas mãos. Mas ainda fumaça. Cortando a multidão ele vaga. Sua aparência desgastada. Do peito pendurado. Medalhões, magalhões, um mar de gente. Multidão. O cigarro se perde, é pisoteado. Enquanto o farol do carro reluzia. Fineu de pneu queimado. Penetra seus pulmões. Fortes secreções. A morte do dia. A ressurreição da poesia. Nostalgia, memorragia e utopia. A noite essa rua ganha outra vida. Fred é agudo e a cano. O habitante da rua da Bafama. Inferno noturno, nervoso de novo. Outro cigarro. Tentou penetrar o bar. Mas foi barrado. Uma mulher passou. Mas dele foi cobrado. Achou tudo aquilo engraçado. Antes de ficar indignado, revoltado. Cercado de drogados. Prebóis, interesseiras, enfeitas. Putas, lésbicas, héteros e homoafetivo. Tudo muito doido e chapado. Tem tanta gente, mas parece um feriado. Mas a madrugada chega. E lhe pede o cigarro. Mas ele nega. Ah, meu caro leitor vinte. Mas a madrugada fria, dura, lenta lhe espera. Céu limpo, centelha. O homem vaga por entre homens e mulheres. Naquela noite de lua cheia. Solta-me, gamorra contemporânea do meridional agreste. Aqui todos os vícios lhe seguem. Cabra da peste. Meu habitante vagueia. Por entre as tribos. Saciando todos os seus vícios. Sem parceiro escutando delírios, mentiras e besteiras. Dois homens afetivos novinhos se beijam. A cachaça vadeia. Alguém vai ao chão, vomita na calçada. A polícia passa. Alguém diz. Ei, liga o radar pra ver se me acha. A viatura para. O polícia olha para a multidão. Com olhos de gavião. E tenta identificar. Tudo anônimo é como olhar para o mar. Mar de gente. Lavas astrais são restritos fluídicos dos corpos que jaz. E preguina nas aulas viciadas. Maus pensamentos. Álcool e fumaça. E o habitante da rua não tem cama. É universal a grande literatura bradoquiana. E o habitante tenta ir embora daquele local remoso. Mas acaba voltando de novo. Como um ciclo, uma macabra dança. E o dia amanhece. O habitante desaparece. Sem jamais deixar a rua da má fama. Lavas astrais são resquícios. Fluídicos dos corpos que jaz. E preguina nas aulas viciadas. Sem jamais soltar. Vampirizando em um ciclo totalmente vicioso. Até a noite chegar de novo. Nessa rua nunca falta cigarro e cana. Seja bem-vindo ao Bistrudo Matuto. E ali na rua da má fama. Grandes revelações da literatura caroaruense. Esse cara aqui. John Tom James. John Tom James. Oi, boa noite. O primeiro poema é Afogando-se. Posso falar? Oi, boa noite. Meu nome é John James. O primeiro poema que eu vou recitar. Se chama Afogando-se na piscina vazia. E se um dia eu me tornar um poeta famoso. Essa fama é pra você. Que foi o meu motivo, razão e ser. Descrever esse sentimento. Incontrolável como o tempo.